Música Você provavelmente já deve ter se deparado com esta cena no finalzinho das tardes em Belém, não é mesmo? É bem comum encontrar com alguém se deliciando com um vatapá nas esquinas da cidade. Mas você já se perguntou como este prato se tornou tão popular na culinária paraense no período do sírio? O vatapá e todas as outras práticas da nossa culinária, como a mani sobra e o próprio pato no tucupi, eles fazem parte de uma festa familiar. Então o sírio é uma festa popular. O sírio é uma festa que reúne as famílias, pessoas que vêm de fora do estado, de fora do Brasil, se integram, se reúnem, se confraternizam. Historicamente, o vatapá é uma mistura de culturas. No início, a receita seguia o estilo baiano e com o tempo, a cultura paraense foi se adaptando ao prato. A cultura ela se transforma, isso é natural, isso é um processo normal e as pessoas têm que aceitar. A cultura ela se transforma, ela não permanece a mesma. Então você vai perceber, por exemplo, que uma coisa muito interessante no nosso vatapá é que a gente coloca um pouquinho de tucupi. No baiano não tem o tucupi. Coloca um pouquinho de tucupi e pimenta de cheiro. A Ivonete vende vatapá durante o ano todo, mas no sírio a experiência é totalmente diferente. Muda no sentido de quantidade. A quantidade é maior, a expectativa é maior, as vendas são melhores para receber nossos turistas e nossos paraenses, com certeza. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a história do vatapá e como ele passou a ser tão importante no sírio, aproveita para fazer uma foto bem legal e compartilhar com a gente com a hashtag EuTôNoSírio. Música Música Música